João Augusto cantando no programa, venha João Augusto, simbora meu filho! Valeu! 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 Cara! Que isso cara? Simbora! Que isso cara, com que cara, é que você vai falar pra mim Quem não me ama, quem me engana, outra pessoa e não gosta mais de mim Que isso cara, com que cara, é que você vai falar pra mim Quem não me ama, quem me engana, outra pessoa e não gosta mais de mim Estou sofrendo de você, sem sonho ou sem enlouquecer A vida pra mim sem você não tem mais valor Eu te amo, meu amor Que isso cara, com que cara, é que você vai falar pra mim Quem não me ama, quem me engana, outra pessoa e não gosta mais de mim Que isso cara, com que cara, é que você vai falar pra mim Quem não me ama, quem me engana, outra pessoa e não gosta mais de mim Estou sofrendo de você, sem sonho ou sem enlouquecer A vida pra mim sem você, sem sonho ou sem enlouquecer A vida pra mim sem você não tem mais valor Eu te amo, eu te amo, meu amor Que isso cara, com que cara, é que você vai falar pra mim Eu te amo, meu amor Mas por você, sem sonho, não se enlouquecer A vida pra mim sem você não tem mais valor Eu te amo e vai Epa! Valeu! Mais uma vez com o Augusto aqui no programa Graças a Deus! Fique feliz! Você mora em Recife, vai lá e volta Mas rapaz, agora eu tô ficando direto aqui Eu tornei o que você falou há tempos atrás Pernambucanarense